E mais uma declaração do governador Wilson Witzel, que adotou um programa de enfrentamento de traficantes nas comunidades do Rio de Janeiro, gera revolta entre os moradores. A reportagem é de Carmen Célia. A declaração do governador foi feita durante a expansão do programa Segurança Presente para as áreas da Baixada Fluminense. Nós estamos vivendo um estado de terrorismo, não no estado do Rio de Janeiro como um todo, mas nas comunidades onde eles se infiltraram. Ao se referir aos traficantes que voltaram às ruas da Cidade de Deus, logo que a polícia encerrou uma operação com blindados e helicóptero na comunidade, Wilson Witzel disse que queria soltar um míssil em cima daquelas pessoas. Se fosse com autorização da ONU em outros lugares do mundo, nós tínhamos autorização para mandar um míssil naquele local e explodir aquelas pessoas. É inaceitável que o governador do estado fale em lançar mísseis contra pessoas governadas por ele e contra regiões do estado que ele governa, como se isso pudesse representar qualquer solução no campo da segurança pública e como se isso fosse constitucionalmente e legalmente possível. Faremos uma reunião na Comissão de Direitos Humanos para ver qual o encaminhamento mais provável, mas eu, enquanto deputada estadual, já vou entrar com a representação do Ministério Público, estadual e federal. A reação às declarações do governador foram imediatas. Os moradores da Cidade de Deus ficaram em pânico e muito indignados. Se existe bandido, vocês que fizeram bandido, porque a gente sabe procurar trabalho, não tem trabalho, não tem saúde, não tem educação. Tu quer o quê? Que o pessoal usa os braços e morra de fome? Você recebe ajuda de paletó, ajuda de moradia, ajuda de mudança, ajuda de médico. A gente tem tudo e a população não tem nada. Só que o governador, ele tem que saber que a comunidade mora de gente boa, tanto Cidade de Deus, como Rocinha, como Vitigal e outras comunidades também. Esta mulher sugere que, em vez de gastar com míssel, o governo deveria investir em educação. Poxa, governador, não tem como finalizar esse prédio aqui. Olha aí, quantas crianças na rua? Quantas crianças sem escola? Governador, com um milhão de dólares, essas crianças estavam aqui, ó, sendo o futuro de amanhã. Por favor, senhor governador, para com isso, para com esse discurso de ódio e veja a educação, a arte, o esporte como a salvação. Este morador que mantém um projeto social com crianças, que visa afastá-las do tráfico de drogas, também mandou um recado ao governador. Vem conhecer aqui o nosso projeto, 150 crianças aqui precisando de ajuda do Estado, e o Estado até hoje nunca veio aqui para ajudar a gente. Mas esta não é a primeira vez que a fala do governador gera polêmica. Já ao assumir o cargo, ele avisava que a polícia deveria atirar para matar. Se formos fazer uma operação, quem estiver lá, se não se entregar, será abatido. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.